A Larissa chamou, eu brotei brotando, cheio de ódio no peru A Larissa chamou, eu brotei brotando, cheio de ódio no peru Ó, vem que vem Aí, Jekina, ah, fala pra elas assim, ó, ó, manda pra eles assim, ó Vou fazer igual eu fiz com a Juju, ó, só botadão nesse cu Vou fazer igual eu fiz com a Juju, ó, só botadão nesse cu Ó, só botadão, só botadão, só botadão nesse cu Vou fazer igual eu fiz com a Juju, ó, só botadão nesse cu Ó, só botadão, só botadão, só botadão nesse cu DJ Jena na intenção, cheio de tesão com ele Ele é só botadão, falei não aguento não Que é só colocadinha devagar na pepequinha O DJ Jena se amarrou na buceta apertadinho O DJ Jena se amarrou na buceta apertadinho O DJ Jena se amarrou na buceta, ó, é só colocadinha Devagar na pepequinha, só colocadinha Devagar na pepequinha O DJ Jena se amarrou na buceta apertadinho O DJ Jena se amarrou, ó, assim, ó, ó Vou fazer igual eu fiz com a Juju, ó, só botadão nesse cu Vou fazer igual eu fiz com a Juju, ó, só botadão, só botadão, só botadão, só botadão nesse cu Vou fazer igual eu fiz com a Juju, ó, só botadão nesse cu Só botadão, só botadão, só botadão nesse cu Só botadão, só botadão, só botadão nesse cu